Um evento diferente de tudo que já foi feito nos 20 anos no Brasil. Funcionários reunidos em um auditório para a convenção de fim de ano da empresa. Mas nos bastidores, o presidente da Audi do Brasil e seus executivos ensaiavam descontraidamente uma peça de teatro. Os atores levaram a missão a sério e até fantasias eles usaram. Começa o evento e os atores entram em cena. Então, eu só recebi um e-mail do Zola. Parece que ele tem um problema aqui. Solve-se. Ok, então deixa eu botar ele lá. Sétimo, Sr. Kripp, número 2. Olhe este papel. Está relacionado aos parques. Não, não, não. A maioria já não está. Então, para o TR, vou explicar. Então, pessoal, está sendo fixado? Ah, hello, hello. Não, 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 não. O que é isso? Nós estamos discutindo, Sr. Big Free. O que é o ponto? O que é o ponto? O ponto é que uma vez não está claro que quem é responsável. E algumas vezes a responsabilidade não está 100% definada. Mas todos nós, todos vocês, vocês sempre precisam encontrar uma solução. Isso é muito importante. E se você tiver um trabalho, ou você tiver que saber algo sobre algo, e mesmo que você não seja claro, either find alguém que é realmente responsável e toma o trabalho, ou, se não, toma o desafio de você mesmo, e tenta trabalhar para você mesmo. É muito importante. Mas não se movimentar a responsabilidade entre as forças. Porque a força tem que mover, e nós precisamos de pessoas para encontrar uma solução e para fixar o trabalho. Obrigado. Foram diversas sketches relatando o mundo corporativo. De uma maneira divertida e inédita, a Audi mostrou aos seus funcionários situações passadas por todos eles no dia a dia da empresa. Ei, eu posso ir para o gym. No final, muitos aplausos para os atores, que são bons mesmo, como executivos. Agora, vamos comemorar! Uma foto com todo o grupo selou o fim do evento teatral. É término do evento, mas não das festividades de fim de ano. A final 2014 foi o ano dos recordes para a marca alemã. E justamente para comemorar os resultados, que a Audi fechou uma das casas noturnas mais badaladas e exclusivas da cidade de São Paulo. Lá dentro, todos os funcionários puderam se divertir à vontade, com o direito até a um DJ que embalou a turma. Mas se enganou quem achou que as surpresas tinham acabado. Uma banda, formada apenas por funcionários da Audi, subiu ao palco e deu um verdadeiro show. Tudo comandado pelo presidente da marca no Brasil, que foi o vocalista da banda e animou todos que estavam no evento. O que é isso? Música 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 O show terminou com o presidente cantando junto com os funcionários da música que reflete muito bem o espírito da Audi em 2014. Música 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 Para encerrar o evento, uma escola de samba assumiu o comando da festa e divertiu os funcionários até a madrugada. Afinal de contas, a festa não tinha hora para terminar. Música 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 Música